É difícil achar um brasileiro que não concorde que os impostos do país são muitos e que não reclame da carga tributária. A proposta não deve apenas simplificar atributos, ela deve ter um olhar muito para frente, ela não tem que olhar para trás. Retrovisor é menor do que o parabrisa exatamente por isso. Nós queremos fazer uma proposta digital, nós queremos fazer uma reforma tributária 5.0, fazer com que haja uma maior quantidade de pessoas pagando impostos e uma carga tributária muito menor no Brasil. Pois bem, a reforma tributária está para sair. Mas qual exatamente? Não se sabe ao certo até agora. Esse que você ouviu agora há pouco foi o senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão. Ele é o relator de uma das propostas, a que está no Senado. Tem ainda a da Câmara e uma outra que ainda deve ser apresentada por parte do governo. Eu sou o Márcio Miranda e a reforma tributária, ou o que já se sabe sobre as possíveis versões dela, é um tema aqui do 15 Minutos de hoje. E como eu prometi ontem, a gente vai ouvir agora a segunda parte da conversa que eu tive com o editor de República aqui da Gazeta, o André Gonçalves. O assunto é o processo de divórcio, de discordâncias entre integrantes da Lava Jato e o governo Bolsonaro. Ah, e claro também a situação do próprio ministro Sérgio Moro, que não tem sido muito confortável. Bom, voltando à questão Moro-Governo Bolsonaro, André, vem pela frente algo que pode ser, talvez, próximos capítulos dessa situação que envolve a relação do presidente com o ministro. Por exemplo, o pacote, o projeto de lei, melhor dizendo, do abuso de autoridade, aprovado no Congresso, que não agrada a Lava Jato, não agrada o, desde o juiz Moro, hoje o ministro Moro, mas o presidente pode ou não vetar alguns pontos desse processo, e é aí que está a grande chave da questão. É, acho que aí, se a gente está falando de divórcio, sempre se fala, né, como a gente falou antes, precisa se tratar com dedos quando é uma questão aí de parceria entre esses dois lados, né, A lei de abuso de autoridade, ela foi aprovada no Congresso, ela pode ser vetada pelo Bolsonaro até o dia 5, né, até o próximo dia 5, ou seja, até a próxima semana. Ele tem cozinhado essa história, né, não tem deixado claro o que ele pretende fazer. Essa lei da abuso de autoridade, no meu entender, inócua. Quem vai julgar, vocês duas juízas, uma acusada de abuso de autoridade, quem for julgar vai condená-la? Não tem prazo para julgá-la. E se condená-la, amanhã vai ser você julgado. É o que consta, parece que ele está mais disposto a mudar dispositivos que são referentes a abuso de autoridade de policiais, e não de outras autoridades como procuradores e juízes. Um policial que prende um cara não pode algemar, não oferecer o perigo, se não me engano, um a três anos de cadeia para o policial. Eu, policial, não prender ninguém, pô. Não vou fazer mais nada. Olha como é que vai a violência no nosso Brasil, como é que vai aumentar isso no nosso Brasil. Algumas coisas boas no projeto, tem alguma coisa boa. Na hora certa a gente vai sancionar umas e vetar outras e segue o barco. Se ele fizer isso, também é um recado ali para o pessoal do Judiciário e do Ministério Público. E indiretamente também para o Moro, né, porque afinal o Moro com certeza defenderia, talvez, que fosse vetado também esses dispositivos. O Dallagnol também, né, o pessoal da Força de Tarefa é contrário, não ao todo do abuso de autoridade, mas ao fato de ela ter sido apresentada agora como uma espécie de lei da mordaça, né. Aí a gente tem a escolha do novo Procurador-Geral da República, não se sabe quem vai ser. O Bolsonaro tem declarações ambíguas aí sobre o que decisão ele pretende tomar, se fosse para um palpite, assim, eu acho que não vai ser ninguém da lista tríplice, não deve ser também atual Procurador-Geral da República, Raquel Dodge, e os nomes que circulam são anti-Lava Jato, né. Então, isso já é um outro ponto aí de fricção nessa relação aí. Quer dizer, se o presidente escolhe um procurador que dá declarações, como já alguns candidatos que deram, né, apontando erros e até críticas à Lava Jato, já é um outro recado bem forte, né, dessa separação acontecendo. Isso. E além disso, na minha opinião, o que pode render o maior desgaste entre Moro e Bolsonaro é a aprovação do pacote anticrime, é a principal bandeira do Sérgio Moro. É óbvio, isso depende do Congresso, mas cada vez mais se percebe um corpo mole do Congresso para aprovar a lei anticrime do ministro Sérgio Moro. Sem contar que já foi bem desidratado também esse pacote, né. A tendência é que ele seja ainda mais desidratado. Desde o começo teve uma resistência muito grande. O Rodrigo Maia já disse que ia jogar para as calendas. A coisa está andando muito devagar no Congresso. E essa parece a grande bandeira dele. Se for enterrado sem apoio político do Bolsonaro, acho que aí vai residir a maior mágoa desses três pontos que a gente está falando. Pode ser que a coisa azede nesse aspecto. Porque o Moro quando assumiu, sempre deixou claro que, enfim, ele queria deixar uma marca no combate à corrupção e essa marca precisava vir via legislativo também. Ele apresentou o pacote anticrime, tinha muita fé de que seria aprovado em função da renovação do Congresso e tal. Até agora isso não aconteceu. Se não houver vontade política, não vai acontecer. Para a gente fechar e fazer um exercício aqui até de, talvez, futurologia. Seguinte, acontece, eventualmente, pode acontecer essa separação. Talvez o ministro Moro deixe o governo. E aí, como ficam as figuras? Eu digo as figuras, como fica Sérgio Moro e a Lava Jato? Como fica Bolsonaro, o presidente e o governo? Quem sairia será mais prejudicado ou até mais beneficiado desse processo? Tudo depende da narrativa que foi construída de uma perspectiva ou de outra. O que aconteceu no caso do Deltan? A gente vê redes bolsonaristas até infladas pelo Eduardo Bolsonaro ou pelo Lavo de Carvalho tentando cravar no Deltan uma imagem de esquerdista. Então vejam o que esse senhor Deltan está fazendo com o dinheiro da Petrobras. Ele está levantando todas as ONGs de esquerda para um novo assalto ao poder. Isso vem sendo feito há algum tempo e eles adotaram ainda mais essa tentativa de dizer que o Deltan é um esquerdista, ou seja, contra o Bolsonaro, a partir da entrevista que ele deu aqui para a gente na Gazeta do Povo. Não se sabe muito bem o que poderia ser falado do Moro, porque o Moro é uma figura que passa em colume ali. A gente teve até as revelações da Vaza Jato, por exemplo, falando das relações dele com o Deltan, mas não tem nada muito específico que fira a imagem do Moro de morte. Especificamente ele ali tem uma relação que pode ser colocada em xeque, caso os diálogos sejam usados juridicamente, mas enfim, o Moro ainda tem vida. O que vai acontecer? Qual é a história que vai ser contada para essa separação? Se ela de fato acontecer? O que o Moro vai fazer? Fala-se que ele poderia, por exemplo, ser secretário de segurança pública de São Paulo, no governo Dória, é uma saída, é uma saída, mas não parece muito boa para nenhum dos dois lados. O Moro vai para um cargo menor e o Bolsonaro perde a principal referência de combate à corrupção no país. E aí talvez já seria o primeiro, o primeiro não, porque já está acontecendo, mas mais um capítulo de 2022 chegando. 2022 chegando. Será que o Moro tem pretensão política? Se falava muito que ele queria ser, na verdade, ministro do STF. Se ele deixar o governo, ele tem condições de depois ser nomeado pelo Bolsonaro ministro do STF? Se ele deixar o governo sem atirar, ele consegue manter uma relação ali? Se ele exercer um outro papel no governo? Não sei, tem muita coisa aí que não está fechada ainda. Acho difícil, isso é uma visão bastante pessoal, que seja uma ruptura tão drástica e de curto prazo. Não vejo isso como para agora. Muita coisa precisa ser definida. O Moro, ao que parece, não é dado a rompantes. Não pediria demissão assim de uma hora para outra. Bolsonaro ainda tem o que perder. Agora, se a relação for se desgastando cada vez mais, é inevitável que ou o Moro peça a demissão ou o Bolsonaro até o demita. Bolsonaro já mostrou que ele demite gente. Não tem ali o gatilho apertado rapidamente. Aliás... Para queimar alguém, ele vai lá e queima logo. Principalmente se, por exemplo, brigar com um dos filhos do presidente Bolsonaro. O que não houve até agora. Como a gente falou, tem tudo isso. Tem a Lava Jato, tem o Moro, tem o Moro e o Bolsonaro, o Deltan e o Moro, o Deltan e o Bolsonaro. São muitas variáveis que precisam ser colocadas ainda. É uma história que a gente precisa ficar de olho, a gente está de olho. Sim, e vamos continuar. Mas tem muitos capítulos pela frente ainda. André, obrigado. Até a próxima. Valeu, Márcio. Até a próxima. A gente já falou outras vezes aqui no 15 Minutos sobre reforma tributária. É um tema importante e que parece estar cada vez mais perto. Por isso a gente volta aqui ao tema no nosso podcast. Convidei aqui a Júlia Fontes, que é repórter da Editoria de República, aqui da Gazeta, que assina a reportagem nesta semana sobre o tema e vai explicar para a gente especialmente o que quer o governo federal com essa reforma tributária. E aí, Júlia, o que pretende a administração Bolsonaro com este novo item da pauta da agenda econômica? Então, Márcio, primeiro é importante a gente dizer que ainda não existe uma proposta formalizada pelo governo. O que a gente tem são várias pistas do que deve vir numa possível proposta de reforma tributária de Jair Bolsonaro. Lembrando que tem outros dois projetos já tramitando no Congresso, um no Senado e outro na Câmara. Então, a gente não sabe ainda muito bem por qual caminho o governo quer ir. Mas é interessante dizer que as alterações que estão tramitando no Congresso não incluem mudanças no imposto de renda e o governo tem falado nessas mudanças. Então, quais são as pistas que o governo já deu em relação a isso? Ele falou, a equipe econômica já falou em várias mudanças. Então, por exemplo, o fim ou até a imposição de um limite para as deduções com despesas médicas, para as pessoas físicas, como acontece hoje com as despesas com educação, né? Você tem um teto ali para poder declarar. Você hoje bota uma alíquota de 27,5 e depois deixa o cara deduzir e fica todo mundo juntando em casa papelzinho de dentista, papelzinho de médico. Isso, além de ser regressivo, o pobre vai no sistema social e depois não recebe refund em nenhum. Então, é regressivo, é ineficiente. Melhor tira todas as deduções e baixa um pouquinho a alíquota. Então, é muito mais simples, né? Então, nós vamos fazer coisas desse tipo. Vamos simplificar radicalmente tudo que for possível simplificar. Correção da tabela, do imposto de renda, a redução na alíquota e algumas mudanças para as empresas também, como o fim da contribuição social sobre o lucro líquido. Então, esses são alguns dos pontos que já foram sinalizados aí pelo governo. Para a gente explicar até melhor sobre isso que você começou falando, ou, Júlia, tem duas propostas, pelo menos, que estão em tramitação já no Congresso que tratam de reformas tributárias, né? E essas estão rolando. Não é exatamente o projeto do governo ainda. É, então, porque as duas que estão tramitando no Congresso, elas são focadas na tributação sobre o consumo, né? Sobre bens e serviços. E a do governo também incluiria essa mudança no imposto de renda. Mas tem alguns pontos de convergência. Aí, como isso vai se desenrolar, a gente não sabe ainda. Porque, por exemplo, no caso da reforma da Câmara, a tramitação já está um pouco mais avançada. E o governo nem mesmo encaminhou, né? Um projeto próprio. O governo encaminhando. Nós começamos novamente o debate na comissão, abrindo prazo novamente, para que a PEC do governo também seja avaliada e seja apresentada em menos. Nosso debate vai ser em conjunto. Câmara, Senado, com certeza, e o governo federal. E lembrando também que, no caso da Câmara dos Deputados, o presidente Rodrigo Maia apoia essa proposta de reforma. Então, o que é bastante importante ali no contexto, né? Então, a gente tem que esperar para ver o que a equipe econômica vai fazer. Até porque tem um dos pontos da proposta do governo, que não desrespeitou o imposto de renda, que é bem controverso, que é a recriação de uma espécie de CPMF, justamente para compensar até algumas mudanças ali. Bolsonaro disse que está disposto a conversar e que vai ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes. Vou ouvir a opinião dele. Se desburocratizar muita coisa, diminuir-se cipual de impostos, essa burocracia enorme, eu estou disposto a conversar. Não pretendo, falei que não pretendo recriar a CPMF. Ele pode falar, eu vou botar 0, 10% na CPMF e, em consequência, acabo com tais e tais impostos. Não sei. E daí? Então, isso tem bastante resistência, né? Da sociedade e também de especialistas e aí seria um impasse para o governo. Então, eles vão ter que ver como é que eles vão lidar com as propostas que estão aí rolando. Quem criou o Imposto sobre Transações foi o governo Fernando Henrique. Todos os economistas apoiaram, porque ele tem uma capacidade de tributação muito rápida, muito intensa. Ele põe muito dinheiro no caixa rápido. Se ele fosse baixinho, ele não distorce tanto. Você conversou com especialistas na matéria. O Júlio aqui fala que também não é tão simples assim, né? A gente pensar que alguma mudança na tributação vai resultar em aumento de arrecadação tão automaticamente. Sim. É que, na verdade, tem duas questões, né? O governo não pode fazer nenhuma mudança que diminua a arrecadação por dois motivos simples. Um, porque ele precisa do dinheiro, né? Ele não tem como se desfazer de muitos compromissos. Então, são despesas obrigatórias que o governo não tem como deixar de honrar e, por isso, não pode diminuir a arrecadação. E também tem uma previsão legal para isso. A Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que, se houver uma mudança que resulte em diminuição de arrecadação, o governo tem que apresentar um plano dizendo como compensaria isso. Justamente é um mecanismo para garantir que um governante, talvez numa medida meio populista, não diminua os impostos e depois isso tenha reflexos piores lá na frente, né? Então, esse é um ponto. E a outra questão é que esses cálculos, assim, de como isso impactaria na arrecadação não necessariamente são tão precisos, assim, no curto prazo. Eu conversei com um especialista que me explicou que a média e longo prazo tem menos risco, assim, de erro, mas que no futuro mais imediato a chance desse cálculo estar meio equivocado, assim, é mais alta. E aí, então, o governo está correndo um risco maior, né? Porque as coisas podem mudar ali na economia. Então, diminuir a arrecadação. Então, é importante que o governo pense numa coisa mais de longo prazo. Então, por exemplo, não quer dizer que nunca o governo vai poder diminuir a arrecadação de impostos, né? Mas isso tem que ser pensado ao longo de mais tempo. Então, aos poucos, diminuindo as despesas para, assim, poder diminuir essa arrecadação. Só para a gente citar aqui, você conversou com o Gilberto Amaral, né? Que é presidente do Conselho Superior do... Do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, o IBPT. Isso, IBPT. Legal. Bom, mais detalhes desse assunto lá na reportagem da Júlia, na Gazeta do Povo. Até mais, Júlia. Até mais. Obrigada. Esse foi mais um episódio aqui do 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário. Não esqueçam que, para você ter muito mais informação sobre tudo isso, é só assinar a Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e do Vivaldo de Souza Neto. A montagem é do Leonardo Bechtloff e a edição de conteúdo é do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã.